Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia. Chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. Tudo bem, Rondônia? Presidente Médici, Giparaná, Ouro Preto do Oeste, Candês do Jamaria, Grande Porto Velho. A partir de agora está no ar o programa do Fogaça. O programa onde você tem espaço e você tem voz. E já começamos o programa de hoje. Mandando um abraço aos distritos de Porto Velho, distritos de Nazaré, São Carlos, o Jubim Grande, Bacia Leiteira, todos os quadrantes de Porto Velho. Você que está nos assistindo e ouvindo através da rádio Rio Madeira FM, 105.9, a rádio da Zona Sul. Muito obrigado a você da Zona Norte de Porto Velho, Zona Sul, Zona Leste e Setor Chacarino. Obrigado pela sua audiência. E o programa de hoje atrás é uma matéria ali da comunidade Adelino Ramos, que fica ali na estrada da Areia Branca, logo após a Coca-Cola, aonde os moradores reclamam da falta de energia elétrica, aonde eles cobram da Eletrobras, a Eletrobras faça as redes de energia elétrica. O programa do Fogaça esteve lá. A nossa equipe esteve lá e você vai conferir quais são as reclamações, o que que os moradores falam sobre a falta de energia elétrica. O meu nome é Deniso Gomes, eu sou um líder comunitário aqui dessa comunidade aqui chamada, conhecida como Adelino Ramos, e a gente está aqui não para brigar, mas assim, para a gente fazer um requerimento aqui, para a Seron, ou a Eletrobras, alguma responsável pela parte de energia elétrica, para vir fazer um levantamento, para vir ver a nossa real situação aqui. Por quê? Porque a gente, a gente como moradores aqui, a gente não consegue alimento, estocar alimento, a gente não consegue ter eletrodoméstico, por quê? Porque a energia é fraca demais, então queima diariamente, a gente está perdendo frizzes, geladeira, fogão, como outros relatórios que o pessoal já viu, se você for, cada casa aqui, todo mundo já perdeu geladeira, perdeu ferro de som, televisão, então eletrodoméstico aqui, não tem como a gente se manter mais. Então, assim, a gente só queria que, como líder comunitário, a gente está indo buscar com as autoridades, está indo ver qual é a real situação para a gente, Pelizino, fazer esse levantamento aqui. Já foi na Seron? Já, já. Inclusive, a gente tem um baixo assinado aqui, um documento, que a gente levou em dez de fevereiro de dois mil e dezesseis, requerendo e colocando a real de situação dessas sessenta famílias. Como a gente tem sessenta famílias aqui que dependem de energia. Por que depende de energia? Porque aqui tem comércio, aqui tem pessoas que tem condições de colocar um comércio para sobreviver, tem condições que tem que fazer um din din para vender, um picolé, mas ninguém consegue, porque assim, que nem eu te falei, até alimentação é difícil para a gente estocar, porque hoje tem energia, amanhã não tem. Hoje tem energia, dois, três dias não tem. Porque sessenta famílias dependem de um transformador só e diariamente, cotidianamente, semanalmente, transforma tudo está estourando. A todos que acompanham o programa do Fogaça, essa bateria está sendo feita aqui na estrada da Areia Branca, cinco quilômetros do lado esquerdo, onde existe uma comunidade. Esse aqui é o líder comunitário dessa área, ele está expondo aqui a real situação dessa localidade. Hoje, quantos moradores que reside neste local? Hoje, morando, hoje temos sessenta famílias, mas assim, isso aqui é um assentamento que está previsto futuramente, já tem um projeto da prefeitura para ser assentado quatrocentas famílias aqui. Então, nós vamos ser em torno de quatrocentos e cinquenta famílias que vamos depender dessa energia futuramente, tá? Então, mas hoje, o que depende diretamente hoje, no exato momento, é sessenta família que, infelizmente, sofre muito por causa dessa energia. A energia que vocês têm hoje, você pega ela de onde? Na realidade, a gente pega ela de um transformador da frente da escola, que foi instalado para atender a necessidade da escola. Como a população vive, então, todo mundo puxou. Então, hoje são sessenta famílias, aproximadamente, que usam essa energia direto de um transformador que não tem capacidade para cinquenta, dez, quinze famílias. Então, assim, fica uma energia de péssima qualidade, mas dependemos da energia, menos para ligar um ventilador, assim, e se você, porque na realidade, assim, a gente está à noite, se você ver, é difícil, porque o ventilador tem hora que ele chega a parar. E aí, parece que dá uma descarga de energia e ele volta a funcionar. Então, é difícil. Renildo, hoje, qual é a dificuldade em relação, em termos de energia nessa localidade? Rapaz, a dificuldade da energia aqui é o seguinte, porque aqui é muita gente e é rabicho, entendeu? Então, essa energia aqui é muito fraca. Eu mesmo já fui queimado três geladeiras e hoje eu estou sem energia. Três geladeiras e um som, porque a energia aqui é fraca demais. Eu gostaria de ter uma energia boa, com qualidade, né? Mesmo que a gente pague, a gente tem que pagar, né? Mas uma energia de sucesso, porque essa que nós temos aqui não empresta. Nós estamos no escuro aqui. Hoje, é rabicho. Rabicho, só rabicho. Então, isso é muita gente pra, muita gente pra pouca energia, entendeu? Porque o posto fica lá na rua principal. Então, se vem pra cá, só rabicho. Aí, aqui é, põe geladeira, pode ir ali na minha casa. Na semana passada, eu levei uma geladeira pro conserto, já trouxe outra hoje. Eu já estou sem geladeira do mesmo jeito. Então, essa energia aqui não presta. A única dificuldade aqui é a energia. Eu gostaria muito de ter energia aqui. Hoje, a comunidade, ela é bem unida. Já procuraram algumas autoridades pra tentar resolver, já foram na Ceron? Não, nós não fuma ainda, não procuramos, não fuma ainda não, né? Porque é assim, às vezes fica sem energia, ali dois, três dias, aí vem o pessoal, liga lá, aí fica boa a energia, mas devido ser muita gente, muito rabicho, aí continua do mesmo jeito, sem energia. Hoje, essa comunidade, ela tá aqui na estrada do Areia Branca, depois da Coca-Cola, cerca de cinco quilômetros, do lado esquerdo. Então, só pra gente frisar novamente nossa entrevista aqui, o senhor gostaria só que tivesse resolvido o problema da energia. Pra mim, é o problema da energia, entendeu? Porque o maior problema daqui é a energia, porque você vê, a gente é uma, a gente mora aqui na mata, a gente não tem aquele emprego, aí a gente consegue, eu já vou com três geladeiras que queimam, entendeu? Pode pôr geladeira, vai pôr som, o som tá queimado, entendeu? Então, aqui nós não temos energia. Muitas vezes, o povo pensa que a central de ar é luz, mas muitas vezes sabemos que hoje, Porto Velho é um calor muito forte, então a energia já queima. Muitas vezes, a geladeira queima, aí vai ligar a central, vai ligar o ventilador, tem que desligar um aparelho pra ligar o outro. É, nem penso, não, mesmo assim, hoje mesmo eu quis desligar, desliguei tudinho ali, mas nem a geladeira funcionou, a energia não presta. Nós vivemos no escuro aqui, totalmente no escuro, porque devido a ser muito rabicho, né? Muita casa, aí é o seguinte, a energia não, entendeu? Aproveita o programa do Fogaço, hoje tá fazendo essa cobertura aqui nessa localidade, deixa uma mensagem. Rapaz, eu gostaria muito que eles ajudassem, olhassem pra nós aqui, porque nós estamos aqui esquecidos, entendeu? Porque eles falam assim, energia para todos, mas eu acho que não é energia para todos, porque nós não temos, né? Necessito, eu gostaria muito, apanhassem a energia aqui, a gente pagasse, a gente tem uma coisa certa, uma coisa que a gente pudesse usar, mas justamente hoje aqui nós ficamos esquecidos aqui, não temos energia, não pode comprar uma carne, não pode ter um frango na geladeira, porque amanhã já mais pode, porque não existe energia. Essa geladeira mesmo aqui, ó, já foi que eu tirei lá de dentro, já foi que queimou. Aí comprei essa outra, entendeu? Essa daqui, ó, você pode chegar aqui e ver, já não tem nada dentro, olha aqui, ó, porque, ó, passa a mão aí pra você ver, não tem energia. Olha o meu som aqui, ó, meu som ali também já tem maior saída. A televisão lá eu nem ligo mais, porque não compensa, não adianta, só dá mal, só dá mal com o bico de luz, entendeu? Aqui tem que fazer assim. O bico de luz, se for essa lápis da LED, ainda clarei um pouco, mas a não ser, olha aí, ó, o som já tá aqui do lado também, ó. Entendeu? Então essa minha, tá com três geladeiras, essa televisão aqui nem liga mais, o ventilador é muito fraco. Ó, tem que dormir num quenturão mesmo bravo, porque o ventilador só roda assim. Ele é 220, mas eu põe ele pra 110, mas mesmo assim ele não, entendeu? Porque energia aqui não presta, aqui não temos energia. E aí fica difícil, né? A gente já ganha pouco e o que faz é só pra comprar geladeira e chegar aqui e queimar. O senhor quer pagar? Eu quero pagar, eu quero pagar, quero, não sabe, mas eu quero ter qualidade, né? Não importa, negócio de rabisco pra mim não funciona. Entendeu? Eu queria uma energia boa pra mim pagar, pra mim poder ter, poder comer uma carne, poder comer uma verdura. E aqui, você vê a geladeira, não adianta eu comprar, porque ontem mesmo tinha uma galinha, tinha um pouco de carne que sobrou. Nós põe uma geladeira, quando eu fui ver já tava pôde. É só água e tá igual arcoíze. Aqui você vê só água, porque assim, não adianta você pôr nada dentro, não adianta pôr nada dentro aqui e você compra a verdura e quando amanhã tá estragado. Compra uma carne e ontem mesmo a bomba, essa bomba aqui ó, essa bomba aqui já foi queimada porque não existe energia. Entendeu? Já foi uma geladeira pro conserto. Essa daqui tá aqui ó. Tirei o dinheiro de eu comprar uma mistura pra comprar essa geladeira, hoje ela já tava queimada. Fui, comprei aquela outra, do mesmo jeito por causa da energia. Então, senhor, aqui nós não temos energia. Joel, hoje, três, dois, um. Joel, problema relacionado à energia hoje. Qual a dificuldade que você ouve hoje? Rapaz, tá difícil aqui, né? Tá queimando a energia de todo mundo, né? Eu tô até não tô morando aqui porque não tem energia lá em casa, né? Tá complicado aqui. Peço às autoridades competentes que vêm olhar pra gente aqui, né? Na estrada da Coca-Cola, né? Cinco quilômetros daqui, né? Que tá complicado. Hoje você queria pagar, mas infelizmente não tem uma energia de qualidade ainda. Isso, queria pagar, só que como não tem uma energia de qualidade, se bota alguma coisa queima, aí não tem como. Vive de rabicho hoje. Vive de rabicho. Tem hora que tem, tem hora que não tem. Tá desse jeito. Agora, em período de chuva, muitas vezes é perigoso. Criança daquele vento cair, pegar choque. Sim, é perigoso, né? Pegar choque. De vez em quando tem vizinho que pega choque aí, se arriscando, né? Daniel Saldanha Simões. Isso aí. Hoje o problema relacionado à energia dessa comunidade é grande. Você mora aqui há quanto tempo? Há seis anos, já. Nesses seis anos, teve algum aparelho eletrônico seco que chegou a queimar? Teve rapidinho um friso e televisão e um aparelho de som. Sobre esse negócio de energia aí. Até outro dia mesmo, onde eu tava mexendo com o negócio aí, até eu parei por causa dessa energia, senão ia estragar, né? Aí não tem como. E a gente quer pagar. E a gente pagando, a gente tem força de ir lá cobrar, né? Na Eletrobras. Aí se ninguém não pagar, moça, aí não tem como. A gente pagando, a gente tem força porque a gente paga. E ninguém não pagando, ninguém não tem como dirigir porque ninguém paga. Bom, aqui em casa eu tô fazendo assim, eu já tô fazendo, guardando algumas coisas que eu já tive prejuízo aqui. Depois que a gente começou essa energia, o prejuízo que vem daí. Então aqui ó, esse é um friso já meio que a gente já queimou, né? Aqui. E eu tenho que mandar arrumar. Nós temos mais essa máquina ali, essa centrífuga aqui que já queimou também. Essa daqui é nova, pode ver que é nova. Então a gente tá usando uma telinha que eu já trouxe de outro lugar, a gente tá usando. Mas assim, porque não compensa mais a gente comprar móveis nem mandar arrumar. Por exemplo, eu tenho mais duas caixas de som lá dentro que tá queimada também, que eu uso aí diariamente e queimou. Então assim, aqui mesmo eu tocava um pequeno balneário. Hoje eu não posso mais tocar porque o som me dá muito prejuízo. Assim, porque eu coloco um aparelho e ele queima. Então fica muito caro pra arrumar. Então eu preferi parar pra gente não continuar. Então assim, porque tá me dando muito prejuízo. Assim, o lucro era só pra fazer parte de manutenção em material elétrico. Você está assistindo Programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E o Programa do Fogaça acompanhou hoje na parte da manhã aqui em Porto Velho. Uma horta de despejo que chegou ali para os moradores ali em frente da Vila Denit. Logo após a ponta do Rio Madeira. Onde os moradores protestaram. Onde acabaram até interditando a PR319. Confira como que foi esse movimento e essa horta de despejo ali para a BR319. Nos moradores da ocupação ao lado da Vila Denit. O que foi esse movimento e essa horta de despejo ali em Porto Velho? É rapaz, aí a vida da gente é complicada. E acontece essa situação que tá aí, ó. Vocês estão vendo. Chegaram de manhã com a notificação já? É, eu tinha saído para resolver os negócios na cidade e já soube da surpresa. Eu já estava na cidade já. Não cheguei agora, porque eu saí cedinho né. E quando eu cheguei tá nessa situação aí. E esperar o que é que as autoridades resolvam. E as autoridades é para resolver esse tipo de situação. Esperamos que eles tenham consciência. E esse condomínio aqui ó, tá sem colégio até no dia 5 de fevereiro que ninguém sabe o que vai fazer. Tchau, tchau. Você vai demarrar hoje e a situação complicou para vocês aqui, né? Complicou. Os caras querem derrubar nossas casas. Derrubar não, querem tirar as coisas e deixar nós na rua, né? Aí nós não podemos ficar na rua mesmo. E daí? Hoje os moradores já se juntaram todos e já começaram a fechar a BR. Tá fechando aí. Complicado né jovem? Tá difícil né mano, porque a gente não tem para onde a gente rir. Só deram uma hora para a gente sair de casa. Depois que a gente sair com certeza eles vão derrubar nossas casas lá ó. Tem filho, tem tudo. Como é que a gente vai? Para onde a gente vai? E como? Que não tem nem dinheiro para pagar um transporte nem nada. A gente chegou de manhã avisando o que? De 8 horas dizendo que ia ter uma reunião lá. Queria conversar com todo mundo para... Já com a ordem judicial para tirar todo mundo. O nosso advogado no chanel. Nem notificaram o nosso advogado nem nada. Entendeu? Hoje aqui já começou a fechar a BR. É, nós fechamos e só vamos liberar quando o juiz ou o embargador vier aqui avisar sobre essa entregação de postos que ninguém está sabendo, ninguém foi avisado. Chegaram aí uma empresa aí da Madecon que só disse que ser dono. E a área que está sendo habituada é o lote 36 e o nosso lote é lote 35, entendeu? Então nós estamos na nossa área. E essa área não é de revoluto, entendeu? É da população, entendeu? Então o pessoal pensa assim que a gente... Vamos embora para onde? Quanto tempo você mora nesse local? Já tem 7 anos que nós estamos aqui, irmão. E todo ano o mais velho que tinha tinha 21 anos. Morreu por causa de ameaça deles, entendeu? Cadê a autoridade nessa hora para nos ajudar? Como vocês vieram para nesse local? Nós viemos para cá porque através dessa área aqui um bocado, isso aí foi doação de um dono da terra. Américo Lopes, entendeu? Vendeu umas partes e outras partes. Isso aí foi do dono porque isso aqui tem título. Porque eles estão fazendo isso com nós, entendeu? Falou tanto para concher sua casa, acordar de manhã e já ver um trator querendo derrubar sua casa. Isso. E eles só vêm... Nós temos um advogado. Nós temos um advogado. Mas o advogado está em audiência. Só que eles só vieram porque ele não está aqui. Mas se ele tivesse, ele ia mostrar. Não notificaram ninguém. Entendeu? Nós temos menos de 30 dias para desocupar a área. Não fizeram isso. Eles vêm com ordem deles por causa que... Sabe lá o que está acontecendo, né? Mas é assim mesmo. Nós vamos sair daqui só quando chegar os competentes. Isso aqui também. Porque se nós vamos morar para onde? Então mandando nós desocupar, está lá as casas fechadas dizendo que não vão derrubar, mas vão derrubar. Da outra vez eles vieram, derrubaram tudo. Vieram com batalhões, 60 carros, viatura, tudo. E aí? Esse é o primeiro ato de manifestação de vocês. Somos. É. Porque nós queremos o nosso direito, irmão. Todo mundo é trabalhador. Todo mundo aqui... Ninguém rouba, não. Inesperada, gente. A gente está em casa. Dorme tranquilo, acorda. Com a pessoa na tua porta dizendo para você que você tem uma hora para deixar a sua casa, tirar as suas coisas e ir embora. Sendo que a gente já está aí há algum tempo, entendeu? Construímos lá. Muitas famílias. E a gente está revoltado, cara. Porque já que eles têm essa liminar, por que eles não avisaram a gente com antecedência? Ou então desse um prazo para a gente, entendeu? Para a gente sair. Porque a gente não é animal, a gente não é bicho. Para dar uma hora, para a gente ir para onde? Com as crianças, com as nossas famílias. Então eu quero que as autoridades... Que as autoridades olhem para a gente. Algumas famílias... A gente não chega a falar que é o nossa seja.. Tá bom. ... Tem a sombra dele, pessoal. Não vai passar, mas solta a madeira, não vai passar, mas solta a madeira. Faça o caminho que você não ganha, mas faça o caminho. Nós não temos pra onde ir, então nós temos. Não tem condinho não, né? Não tem, nós temos casa lá, todo mundo tem casa lá, viu? Já tiraram a renda dos três, eu mesmo saí lá dos três e meio, vim pra aqui, agora daqui eu vou pra onde? Tem cinco anos já que o pessoal tá aqui, tem mais de cinco anos que nós moramos aqui, entendeu? E agora nós vamos pra onde? Família, esse filho pequeno e tudo. Ô, todo mundo, tem família, tem tudo lá, ó. Ô, não, não, ninguém vai sair não, então vai ser, o problema é esse, enquanto ele não resolver com a gente lá, ninguém vai sair daqui e ninguém passa. Aqui ninguém, ninguém passa. Arandi e Silva de Oliveira. Arandi, tá certo, aí é a situação da moradora. Romário Sampaio, de qual forma que vocês vieram pra essa vila do Denente aqui? Não, essa área aí, nós, 10 por 30 o terreno não foi pago, o valor X que ele combinou com a gente, a gente pagamos. Quando foi um certo tempo aí, esse Glaube aí, que é o dono de uma área atrás aí, entendeu? Ele queria ganhar esse deno grito, porque ele não tem acesso, nem entrada e nem saída. Então, entendeu? Aí nós, tem o nosso advogado, e o advogado entrou, entendeu? Teve um eliminar aí, tirou a primeira, a segunda eliminar, teve uma audiência pública, nós ganhamos a situação. Então, entendeu? E aí chegaram com eliminar falsificado agora, entendeu? Chegou aí, porque eles entregam um documento na casa, 15 dias pra você sair. Eles não entregaram documento nenhum pra ninguém. Chegaram aí, ó, sete viaturas, sete viaturas, tudo escoltado, entendeu? Tá errado isso daí, pô, nós somos vagabundos não, irmão. Nós somos matadores, somos assassinos não. Esses policiais eram pra estar lá, entendeu? E o advogado tá na audiência, mas ele tá chegando aí pra resolver essa parada aí. Entendeu? Nós estamos tranquilos, nós. Pra eles não derrubarem nossas casas, nós tivemos que sair de casa. Eles deram uma hora pra derrubar as casas tudinho. E as coisas, nós não vamos tirar daí de casa, não vamos. Porque se nós tirar, eles vão derrubar tudinho. Chegou o carro de mudança? Tudo, tem até bombeiro. Tão tudo escoltado, o pessoal do Glaube. Tudo escoltado aí dentro aí. São sete viaturas da PM, entendeu? Eles é pra estar atrás de vagabundo. Nós somos vagabundos não, pô. Nós somos trabalhadores, irmão. Nós já tivemos aqui, essa vila aí. Tanto tempo que essa vila existe aí. Esses camaradas ficam atrás. Até, ô pessoal, com esse pessoal que ele vem, diz que traz retagação de posse. Já teve falecimento de um senhor idoso aí, por causa desses mandatos. Que quando chega, eles vêm, põem essa pressão toda em cima do povo aí. Tem povo aqui que não tem onde morar, meu irmão. Eles deram uma hora pra tirar as coisas de dentro da casa. Meu amigo, agora me diz uma coisa. Onde estão as nossas autoridades? Que quem não tem onde morar, que está vivendo de favor, como é que pode dar uma hora pra esse pessoal tirar aquelas coisas dele ali dentro, se ele não tem condições? E nós já tivemos outra recriação de posse aí, que o juiz deu determinando que era do povo. E agora vem essa nova liminar pro povo sair. Como é que nós ficamos aí? Cadê os nossos deputados? Cadê os nossos vereadores pra ajudar esse povo aqui? Você tá vendo esse povo aí, ó? Esse povo aí mora tudo aí dentro, velho. Pessoas que não tem como sobreviver, procuram um pedaço de terra pra estar vivendo ali dentro quando chega um juiz, dá uma recriação de posse dessa. Isso aí nós já tivemos outra, eliminar, dando favorável aos moradores daí. Essa propriedade é também a invasão da Madecon. Essa propriedade não é propriedade da Madecon. Nós estamos respaldados pelo eliminar, através do advogado da associação, o doutor Regerson, desde março do ano passado. Então nós fomos pra lá, construímos, nós estamos morando lá. São 103 lotes, são 103 famílias lá, né? Então, segundo o doutor Regerson, essa eliminar seria irreversível. Mas quando é hoje, pra nossa surpresa, chegou o pessoal da Madecon, com o oficial de justiça e a polícia militar, pra colocar todo mundo pra folga, inclusive contratou pra derrubar nossas propriedades e tudo, né? Eu, na verdade, irmão, eu sou pastor evangélico também, né? Sou professor aposentado. E eu tô construindo a igreja lá na comunidade, né? Com muito sacrifício, né? Tirando assim do bolso. Olha, pra mim, vir trabalhar hoje, eu tive que comprar um saco de cimento, né? Então nós achamos uma atitude muito covarde do seu proprietário, da Madecon. Quero aproveitar o momento aqui e fazer um apelo pras autoridades, pros deputados, pros vereadores e pros licitíssimos juízes de direito, para que ele possa reverter essa situação. Porque, na verdade, essas famílias não têm pra onde ir, irmão. Nós estamos lá, agora foi lançado todo mundo na rua, estamos abandonados, né? Porque vai ser um desastre total, são 106 famílias abandonadas. E tudo que nós construímos lá, inclusive com muito sacrifício, eu tô construindo a igreja, e vai ficar tudo perdido. Então eu queria fazer esse apelo, principalmente as autoridades que estão nos ouvindo agora, quem quiser nos ajudar, se tem algum deputado, algum vereador, algum juiz, algum defensor público, que possa nos ajudar, que ele vença até aqui a ponte conosco. Esse é o primeiro ato de manifestação de vocês, o fechamento da BR-319. É, o primeiro ato, né, de manifestação é aqui. Nós estamos desesperados, já teve senhora lá que desmaiou, teve que chamar o corpo de bombeiro, né? Uma situação muito terrível, tá todo mundo desesperado lá, né? Não tem pra onde ir. As pessoas estão dentro da casa, a polícia tá obrigando a todo mundo sair pra rua, né? Então a gente tá muito revoltado contra essa situação. Por isso tomamos essa atitude de fechar isso aqui. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Você gosta de balneário? Você imaginou você participar de um balneário, ir no balneário de uma pessoa que ganhou o prêmio da Prefeitura de Porto Velho, devido à gestão ambiental? No momento que fala-se tanto em gestão ambiental, o balneário de Porto Velho ganhou esse prêmio, devido à maneira que trata a natureza. E você vai te ver agora e vai conhecer esse local maravilhoso que a nossa equipe, equipe do programa do Fogaça, esteve lá e visitou essa localidade. Hoje o programa do Fogaça, estamos aqui na chat. O Fogaça é do DG, está localizado aqui na Estrada Areia Branca, 5 quilômetros do lado esquerdo da Coca-Cola. DG, um lugar bonito, um lugar familiar. Explica um pouco pra gente, através do programa do Fogaça, essa área, o que é? Bom, isso aqui é uma área, na realidade, é uma área que é onde eu recebo meus amigos. Mas aqui também, o mais importante de tudo dessa área foi que eu sou apaixonado pela natureza. E assim, principalmente pela água. E é onde eu tenho essa maravilha que vocês veem. Água, então isso aqui eu cuido dela como cuido da minha vida, porque água é tudo. Você sabe que água é o único meio de vida que nós temos. Então assim, eu amo isso aqui. Então, além da minha paixão a Deus primeiro, depois minha família e a água. Porque a água é capaz até de eu perder minha família todo dia sem a falta dela, né? Inclusive meus amigos. E no meio ambiente eu sou apaixonado também pela natureza. Então assim, quando eu peguei essa chácara, eu peguei com a intenção de preservar a natureza. Cuidar dela pra mim ter um espaço que ela me propõe aqui, um espaço que hoje eu tenho. Que ela me propõe uma coisa maravilhosa que é eu estar dentro dessa natureza. Então eu amo isso aqui, porque eu sou apaixonado pela natureza. Então assim, tem tudo que eu gosto aqui dentro. DG, você fala toda da natureza. Antes de começar a nossa sonora, a nossa entrevista, o senhor falou que foi premiado pela prefeitura. Isso, na realidade, assim, eu recebi um prêmio. É como morar dentro da natureza sem destruir ela, sem danificar ela. Então assim, eu fui porque assim, aqui, deixa eu te falar. Eu tirei, pessoalmente assim, as árvores que eu tirei uma, eu plantei cinco. As que, as árvores que iam me atrapalhar na construção da casa, eu tirei uma e plantei cinco. Então hoje eu tenho em torno de 60 pés de açaí plantado aqui. Tenho 12 pés de jatobá. Isso são aves nativas, tá? Isso que eu estou falando nativa. Eu tenho 12 pés de jatobá. Tenho 4 pés de andiroba. Tenho 12 pés de ipê. Tenho 4 pés de lanterneiros. Então assim, são frutas, são aves nativas. E eu tenho que preservar. Porque eu sei que a natureza é igual eu, você. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos morrer. As aves também. Então para isso eu já planto para que futuramente essas árvores antigas que vocês verem, elas vão morrer. Então eu já quero estar com outra para substituí-las. DG, aí outra coisa. Vale a pena ressaltar que a sua chácara está bem-vinda dentro da cidade. É, nós estamos num lugar privilegiado e graças a Deus a gente está a 3 quilômetros da Coca-Cola, 3 quilômetros do asfalto. E a nossa estrada é boa, entendeu? Então assim, e aqui também a gente tem, o pessoal vem muito aqui pela parte turística. E assim, apesar de ser uma coisa pequena, mas você vê que ela é bem cuidada, é bem preservada a natureza. Então o pessoal que vem aqui, eu acho lindo. Aí o pessoal também acha, então isso me gratifica muito. Porque eu faço uma coisa que não é boa só para os meus olhos. E boa para os amigos, boa para a natureza. E as pessoas que vêm aqui adoram. Então aqui a gente recebe nossos amigos, né? Se você quiser uma hora, vem para cá, passar um domingo de lazer com a gente, vocês estão convidados. A gente não cobra em prada, não cobra nada. DG, através do programa do Fogaz, você tem certeza que, através do programa do Fogaz, das redes sociais, da rádio Rio Madeira, do jornal Observador, a comunidade que está assistindo vai querer vir para cá. É aberto a comunidade? Como que fosse nessa parte? Na realidade, assim, o que? A gente tem uma taxa de manutenção. O que é a taxa de manutenção? Eu preciso manter isso aqui limpo, preciso trocar. Às vezes a gente recebe um público maior, os danos materiais que acontecem. E eu cobro cinco reais por pessoa. Aí a pessoa pode trazer a sua carne, o seu refrigerante, o seu... Assim, a gente tem churrasqueiro. Então, assim, a pessoa monta o seu piquenique e vem para cá e paga cinco reais por pessoa. Água é corrente? Água é corrente, é maravilhosa. Isso aqui é geladíssimo, essa água aqui. Quem já vê aqui, conhece. Aproveita o programa do Fogaz e deixa um convite a todos. Que pode vir prestigiar esse local? Na realidade, assim, o convite que eu deixo para vocês é assim. Se vocês querem conhecer um pouco da natureza, se vocês querem conhecer um pouquinho o que você pode fazer pela natureza, vem para cá, para a Chácara do DG. Porque a gente, assim, aqui é para receber os amigos. Então, assim, se você é meu amigo, você pode vir para cá. Se você quiser vir conhecer também, bater as fotos. Tem lugares maravilhosos para vocês bater fotos, fazer seu book. Aqui, vem aqui. A gente vai estar aqui para entender vocês. Tem, a gente tem. E na realidade, a gente tem aqui, no fundo da minha Chácara, a gente tem uma nascente, que é o olho da gente. Assim, é de onde vem essa água maravilhosa aqui e você vê. É coisa encantadora. Então, assim, eu preservo muito ela. Às vezes, eu não gosto nem de mostrar. Eu só mostro em ocasiões especiais. Aí, a gente vai lá conhecer rapidinho para vocês verem. A ocasião especial é agora. É agora. Esse é um momento especial. E aí, a gente vai lá. Então, nós estamos chegando aqui, ó. Aqui é aquela parte lá que eu falei, que é a parte que eu mais amo aqui da Chácara. Essa aqui é de onde sai essa coisa maravilhosa para vocês. Estão vindo aí, ó. Estão vindo aí, ó. Isso aqui é as bem-vindas para o cara que nem faz nada dos nossos pássaros aqui, entendeu? Então, essa aqui, ó. É a parte que eu te falo que é a parte linda da água. Onde você vê brotada. Onde você vê sair da terra. Dá para beber, gente? Dá para beber. Isso aqui é uma maravilha. Aqui a gente... Bebe água. A gente... Antes, antes, eu tomava água direto daqui. Quando a gente não tinha poço lá, eu tomava, vinha pegar água aqui direto. Eu vinha que está lindo isso aqui. Isso aqui é coisa boa, ó. Hum! Maravilha! Isso aqui é coisa da natureza. Isso aqui é linda, ó. Isso aqui, ó. Você vê, ó. Transparente. Isso aqui é água mineral. Maravilha! Então, assim, e daqui se transforma nessas pequenas torneiras que eu digo. Uma pequena torneira se transforma nesse mar de água que a gente tem lá na frente. DG, aqui próximo existe uma água mineral que veja aqui próximo, né? Existe, existe. Uma fonte. Uma fonte. Uma fonte. É do outro lado. Eu tenho certeza que é a mesma fonte que tem essa aqui deve ser uma dessas que ele tem lá. Então, a gente cuida muito disso aqui. Então, essa aqui é a minha grande preocupação de eu perder isso aqui e perder essa água maravilhosa que a gente tem aí. Então, por isso que eu faço qualquer coisa para manter essa natureza viva, esse espaço vivo. Então, ó, por aqui eu começo a falar para vocês, ó, esse daqui já é um trabalho já que eu estou fazendo já, ó, de reflorestamento. Por exemplo, isso aqui futuramente já vai ter três, quatro pés que vai crescer. Então, você vai ver que já pôs o saminhado, tá? Isso aqui já é açaí, abacaba, é... buriti, tá? Então, isso aqui é açaí que a gente traz os caroços da rua e joga aqui para eles irem nascendo para futuramente ele repor. Futuramente ele repor a natureza. Então, aqui, ó, isso aqui já é pé de buriti que a gente já plantou. Essas aqui são plantações minhas, tá? Depois que eu cheguei, tá? Esse pé de buriti aqui não existia quando eu cheguei. Então, já tem esse, tem aquele lá, tem outro ali que... Então, assim, a gente já plantou. Então, isso aqui já é plantações nossas que não existia dentro dessa mata. Então, a gente já plantou esses pés de buriti aqui. Então, esse aqui é o prêmio que a gente ganhou. Não é uma coisa simbólica, mas é assim. É o prêmio Nós Mais Ambiente. É uma semana que eles... É... Primeiro é o pessoal que cuida do meio ambiente, que trata bem o meio ambiente. Então, eu tive o privilégio de receber essa placa aqui de homenagem à minha chácara DG. Você está assistindo... E a equipe do programa do Fogaça acompanhou, nessa manhã, o serviço de limpeza no bairro de Carapé. Onde a prefeitura de Português está fazendo uma operação de limpeza, de arrumar as ruas aqui do bairro. E você vai conferir agora como que está sendo feito esse trabalho. Meu nome é Saldame Mendonça. Eu sou o encarregado da equipe. A equipe de recolhimento, limpeza e recolhimento. E hoje eu estou com a equipe aqui no skatepark. Está fazendo recolhimento de um lixo que o Mutirão tinha feito e estão recolhendo lá. E eu estou com essa equipe hoje aqui fazendo essa limpeza aqui dessa rua. Começando aqui da Pinheiro Machado. Vamos até o final dela aqui, onde tem um terreno baldio ali. Aí como vocês podem ver, a chuva está atrapalhando um pouco. Mas a gente está aí, né? Trabalhando e a gente vai fazendo o que pode. Mas a intenção é essa. É fazer a limpeza da beira da rua, que está muito suja, capinzal feio aí. E vamos chegar até o final dela ali. Esse eu creio que vai demorar de uns... Uns dois a três dias, mais ou menos. A respeito do skatepark lá, teve o Mutirão da Prefeitura que fez serviço todo de limpeza, recolhimento dos lixos, amontoaram no canto. E hoje eles vieram para fazer a limpeza? É dia de sábado, reúne todo o pessoal da limpeza da Prefeitura e faz o Mutirão. Aí reuniram todos eles no sábado, fizeram a limpeza, a roçagem, rastelagem e tudo, né? E fizeram um monte de lixo. Então nós tiramos o que deu para tirar no sábado e o que não deu para tirar, a gente está tirando hoje. Está botando uma equipe lá, todo dia vai tirando um pouco, porque lá fica só uma caçamba e duas máquinas. Essa outra parte da sua equipe, que está aqui no bairro Igarapé, é aqui próxima à rua Ananias Ferreira, que é a rua 16, já com a Piro Machado aqui. Então esse serviço vai ser feito em limpeza geral ou é só na parte das vales, onde se encontra esse terreno baldio? Não, não, é limpeza geral. As margens da rua, de um lado e do outro, a gente vai limpar tudo. Até lá onde tem no final ali, tem um terreno baldio que a gente vai limpar ele e posteriormente vai passar uma patroa aqui para dar uma arrumada aqui nessa rua. Está trabalhando na rua, qual a dificuldade que o senhor vê? A dificuldade é o seguinte, é entulho demais mesmo, mas essa é a nossa função, porque você vê uma rua dessa aqui, ela praticamente está fechada. E aqui quase não dá para trabalhar por causa da lama, a máquina já afundou ali, a gente tem que trabalhar com cuidado, ter paciência, não pode ser assim de uma vez. Então essa é a maior dificuldade, é o local em si, porque às vezes afunda a máquina, às vezes tem um buraco e a gente não vê no meio do mato. Essa é a maior dificuldade, mas dá para superar. Pessoal, Danha, eu tenho um terreno em casa, eu tenho um lixo no fundo do quintal, se o senhor quiser tirar, colocar para fora, aproveitar que a prefeitura está no local, tem algum problema? O senhor recolhe também? Recolhe sim, se a gente estiver naquele local fazendo a limpeza e o recolhimento, se tiver pode colocar que a gente passa e recolhe tudo. Igual aqui do lado, tem um senhor que está fazendo a limpeza do seu terreno, está com a roçadeira ali, aproveitando que a prefeitura está aqui, pode juntar seu lixo, colocar e... Exatamente, ele pode pegar do que ele terminou de limpar. Nós estando aqui, fazendo o serviço aqui, ele pode jogar ali que a gente já vai levando. Agora, essa é uma das dificuldades, muitas vezes a gente está fazendo uma limpeza, um recolhimento, depois que você chega lá no final, que você volta, a rua está cheia de lixo novamente. Exatamente, ele espera a gente passar e depois joga de novo. Isso é uma das dificuldades que a gente tem também. Ou seja, é falta de consciência, né? Esse é um dos maiores problemas que nós... Tem o leque de comunicação, pelamos as partes um pouquinho, né? Isso, exatamente. Porque eles estão vendo, igual a gente às vezes está num lugar, o pessoal quando vê que a gente está fazendo a limpeza, eles já vão e já jogam o lixo lá, tudo bem, né? Aí a gente já leva. Mas depois que a gente passa, aí depois ele vai e joga aquele monte de entulho, tudo, tudo do quintal. Aí dificulta para a gente, porque a gente vai ter que voltar de novo, a gente não pode deixar na rua. Essa é uma dificuldade que a gente tem, tá? Só para finalizar essa entrevista, sabemos que estamos num período de chuva. Atrapalha um pouquinho assim ou não? É, um pouquinho, né? Um pouquinho, porque quando a chuva está muito forte não tem como a gente trabalhar, porque fica muito ruim, né? Mas aí para um pouquinho, a gente está ali, está ali fazendo o serviço. A gente não pode parar de ver. Érica de Souza, a senhora é moradora do bairro Garapé. Hoje a Prefeitura Municipal de Porto Velho começou um serviço de limpeza das principais ruas do bairro. Hoje, qual era a dificuldade que a senhora vivia antes dessa limpeza? Olha, a dificuldade que não só eu vivia, mas todos os moradores daqui, né? Era a chuva. Quando chovia, quando chovia forte, a rua virava um rio. A rua virava uma verdadeira lagoa. Entra água nas casas, né? Aqui tem algumas casas, quando começa a chover, os vizinhos saem tudo para fora, porque não tem como ficar dentro de casa sem olhar a rua aqui, tudo alagado. E em casa fica do mesmo jeito, fica tudo alagado. Entra água nos quartos, nos banheiros, na sala. Entra água por tudo que é canto, fora os bichos que aparecem, né? Apareceu já a cobra aqui. Eu, por exemplo, o meu marido matou uma cobra um tempo desse, uma cobra coral, verdadeira. Ele matou dentro da nossa cozinha. Eu estava ensinando os meus filhos. Quando apareceu uma cobra, a minha filha mais nova, de oito anos, falou assim, Mãe, olha a cobra! Ela subiu em cima da mesa. É, você mandou uma parte aí da chuva? Né? Só para a gente entender agora, então, no período da chuva aqui, é algo que não dá para andar. Agora, com certeza, vai melhorar um pouco. Ah, é, vai melhorar um pouco, né? Era bom se viesse, fizesse toda a drenagem, né? Todo o trabalho, que aí, sim, ia nos ajudar muito, né? Viesse e passasse, porque tem algumas ruas aqui que asfaltaram. Fizeram a drenagem e asfaltaram. Aí, quando foi na nossa rua, que a gente foi perguntar, né? Por que que não continuaram o trabalho? Aí, eles alegaram que os esgotos aqui estavam todos entupidos. Aí, eu falei, ué, mas é simples, é só vir e desentupir. Aí, agora, está fazendo um serviço para desnupir os bueiros. Quem sabe, agora, pode chegar até o asfalto, né? Em nome de Jesus, eu creio, né? Porque está difícil, olha. Aqui, às vezes, essa rua aqui do lado que eles estão limpando, ela enche de água que ela alaga tudo aí. Entra água pelo lado aqui e entra água pela frente. A água mina debaixo do chão, de tanto que alaga aqui. A terra fica muito encharcada que a água começa a minar do chão. E os moradores têm que improvisar, olha, para fazer esgoto aqui. Levantar um pouco na frente da sua casa para a água não entrar. Ah, aí ia ficar muito bom, olha. Se aqui em casa, a gente teve que aterrar. A gente teve que aterrar dentro de casa, porque não tinha como a chuva entrava e alagava tudo. A gente já perdeu o móvel, a gente já perdeu... Hoje, ponto positivo para a Prefeitura Municipal de Porto Velho, na sua análise. Ao menos momentaneamente. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que dizer, porque a gente olha por aí, ele está fazendo o centro da cidade, ele está fazendo algumas avenidas. Quando chega nos bairros, é que o bicho pega. Você está assistindo o programa Do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Atenção! Vessão Brasileira, o Rio Mino Produções. É isso mesmo! Senhoras e senhores! Está no ar a 40ª edição do da Renocina! Mas é pra lá que eu vou, eu vou, eu vou... Baito lá mesmo! Mas é pra lá que eu vou, eu vou... Se ele tentar o suicídio, dê um tiro nos pés vermelhos. Mas é pra lá que eu vou... Seu menino, esse negócio de mendigar like e inscritos não é com a gente, entendeu? Mas se você quiser fazer... A gente agradece, seu menino! Então curta, dê seu like e se inscreva no nosso canal. E vamos embora! Você pediu e a gente vai receber agora o narrando a cena com o semelhante mais sem sorte da internet. Olha, seu menino, presta atenção! O primeiro arrocho foi esse aqui, olha! Em frente a uma parada de ônibus. Camarada chega de moto e diz, ei, ei! Traz a bolsa aqui, dona menina, que eu tô de serviço. Vambora! Meu Deus! Olha, o camarada sozinho de cara limpa, olha! De repente, seu menino, pelo amor das mortes e tudo, tá vindo? Eu quase menstruei quando eu vi isso, seu menino, olha! O cabra tava ali, de boa, na lagoa, fazendo os corres. Quando de repente, seu menino, olha! Lá da parada de ônibus, vem um disparo. Aparece dois polícias, aparece três, aparece quatro. Tá aparecendo o exército no Rio de Janeiro, seu menino, olha! E aparece polícia de tudo que é lado, seu menino! O elemento ficou no chão, a dona Maria que tava sendo assaltada, não sabia o que tava acontecendo. E tem gente que diz que a polícia não está quando a gente precisa, olha! Ai, é, viu, seu menino! Mas cadê o valentão? Mas cadê o valentão? Se o capeta tá no cu do outro, a polícia faz junção. Outro elemento sem sorte foi esse aqui que estava lá no forro, olha! A horadia tá tão difícil que o cabra tava tentando o alojamento do forro de uma loja, olha! Os bombeiros estavam tentando, meu filho, desça, 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 vai! Rapidamente, seu menino, olha só! A polícia chega e conversa cariosamente, olha! É o seguinte, você vai entender, eu vou ir com ele pra dar tiro, entendeu? Você tá falando do trouxa aqui, desce o tiro, desce o tiro! Mas cadê o valentão? Mas cadê o valentão? Se o capeta tá no cu do outro, a polícia faz junção. E arromba as partes, né, ele já era, meu irmão. Presta atenção nesse outro aqui, ó! Camarada vem de bicicleta, disfarçando, quer corrente, quer caída, tá bom, tem bike, olha! Lá vinha a vítima com a sacola na mão, camarada levantou e disse, perdeu, playboy, perdeu! Passa a sacola, passa! Passa tudo! O cara falou, eu não, não mando em bicho! E os dois começam e entra no forró! Então, menino, depois do forró, é porrada aqui, porrada ali, porrada aqui. O menino cai quase por cima da mountain bike, tá assaltando. O assaltante perde a paciência, vai-te embora, menino! Quer até assaltar, mas não, menino, vai! Tava nem ser roubado! É o assalto que passou na Rede Globo, olha! Menino tava aqui, chegou com as mulheres, chegou com as louras, chegou com a morena, e falou, bora, passa tudo, passa tudo! Tem gente que vai jogar, mas eu vim foi colher, dá licença Rapaz, seu menino, camarada de costa pra câmera Achando que mulher é o sexo frágil, pra quê, olha Seu menino é porrada aqui, porrada ali, o Vasco aí não começa a entrar E a galera entra no forró Seu menino, as mulheres se empesam e a chinela come, olha Nunca um Vasco aí não sofreu tanto, olha A mulherada ficou descontrolada E tome porrada, tome porrada, tome porrada, tome porrada, tome porrada, seu menino Rapidamente aparece lá na porta um homem dizendo, calma aí, calma aí Seu menino reza a lenda que esse Vasco aí não foi salvo no finalzinho do segundo tempo, olha Um outro assalto que mandaram pra gente, foi a tiazinha que tinha sido assaltada, olha A mulher chegou em casa, tava tudo revirado A mulher quando entrou, presta atenção na história que a mulher contou pra repórter, olha Chega, grita, é um ladrão, é um ladrão, um ladrão de safado, olha Aí ele foi e fez assim, cala e abou Ave Maria Rapidamente a repórter pediu pra senhora, repetiu o que tinha acontecido, como foi o golpe Pra quê? Olha Como é que a senhora fez com ele? Faz comigo Eu puxei ele assim, aí fiz assim Dona baratinha queria casar Dona baratinha queria casar Aí agarrei ele, aí ele disse, vai me matando e volta, eu não fiz, porque você tá na minha casa Meu Deus Aí eu arrochei, mas ele revirava os olhos Oxa Ele pensava que eu ia soltar ele Aí eu... Nossa, mas aí a senhora pode me soltar e acabar de contar? A maconha é o bicho, ó Mas o assalto que fez sucesso na internet, seu menino Foi um camarada aqui fantasiado de astronauta Tava ali comendo churrasco de boa na lagoa, seu menino, olha Mas a crise tava demais, seu menino, que presta atenção Com o elemento é assim, vazelou Perdeu, seu menino, olha O Brasil todo dançou No passo do elemento, o Brasil todo dançou Nisso o camarada olhou pro elemento e disse Que diabo é isso? Sem perceber, já aparece um outro elemento e diz assim Meu menino, compre mais um que eu também quero No passo do elemento, o Brasil todo dançou É nóis mesmo, vagabundo Seu menino, no trânsito acontece um milagre, olha Vamos nessa avenida, tava todo mundo ali tranquilo Paralelo e pípedo Quando de repente, seu menino, olha só Presta atenção nesse carrinho que parou E lá vem o motoqueiro, olha Motoqueiro e para-choque não funciona, olha Ah, que égua Você acredita que o camarada rapidamente aconteceu um milagre Chegou a viatura e o menino saiu correndo Corra, menina Corra, pra ver o que acontece Volte aqui pra depolar O que for a cidade Que é a lenda que os meninos foram parar Lá em Espigão de Oeste Capital de Cuiabá, seu menino Arre, égua E o que é que eu vou falar, que eu não sei Um acidente que chamou a atenção da gente Foi esse aqui, seu menino, olha Bater e não prestar socorro É crime de acordo com o código penal, olha Então tem essa nova modalidade Lá vem o motoqueiro, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Vem o carrinho do Miniboy Ai, ai, meu menino Nessa modalidade o carro já leva vinte pra pro hospital, olha Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? Presta atenção na tranquilidade, olha E o atendimento é em cima do carro, seu menino, olha Nos barrancos que desembarreira Mas no trânsito tem umas pessoas Que também não tem sorte, seu menino Vamos ver esse camarada que vinha de moto O carro branco saiu A moto bateu no carro, olha Acabou o acidente? Acabou nada Seu menino O porte do nada Olhou pra ele e disse Presta atenção no trânsito É da lenda que esse aí está iluminado, olha Com o porte e tudo Seu menino Nessa vida todo mundo tem que ter paciência, seu menino Olha como esse rapaz aqui Ensinando técnicas de como abrir o saco de cavão Olha a paciência do menino Ó, aqui ninguém sabe, ó O carvão tem um segredinho Pra abrir Mas esse tiozinho tem aqui, ó Se você pegar bem aqui, ó Quer ver, ó Você tem que pegar bem aqui nesse tiozinho, ó Trai ele aqui, ó Entendam, ó Pera aí Tá ruim Pera aí Pera aí Pera aí que a gente não for Às vezes ele dá uma arriscada Mas é... Calma O que é que foi? 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 Se ele tentar o suicídio Deu um tiro nos peitos dele Tem gente que é paciente Tá mexendo o celular dentro e embaixo d'água Ou dentro d'água, seu menino Olha Que diabo é isso? Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Mas paciência mesmo, seu menino É a moleque que tava falando de esporte E um dos seus assessores Que estava presente Estava com um toque de celular Que chamou a atenção E veio parar aqui, seu menino Larrando a cena Buscar os interiores, muitas vezes, mais longínquos Pra que a gente consiga Chegar cada dia mais próximo à população Que a gente consiga Fazer de fato a diferença na vida das pessoas A pior coisa que eu fiz Foi de ter vendido o revólver do meu marido Porque eu tinha largado uma bala na cara dele Tem gente que tem paciência De ouvir música de qualidade Será que vai dar certo Nessa distância A tanta saudade Você está lá Porque vai morar longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Eu te amo Eu tô malaca! Vixe Maria! Vixe Nossa Senhora! Mas pra encerrar o narrando a cena, tem essa treta aqui do menino de amarelo e o menino de branco. Começa assim, um gira pra cá, outro gira pra lá, faz que vai dar e não dá, toma chute, toma chute e os dois já entram no forró. O forró daqui é melhor que eu te vejo, é uma bandeira muito melhor, tá o glória. E minhas amizadeiras, na brincadeira levanta a foda. Meu menino é o golpe de jujitsu e vira-vira, como se estivesse virando peixe na hora de fritar. E pega, não pega, engata aqui, engata ali, seu menino, olha, o moído é grande. O menino começa de novo no forró e toma-lhe o golpe de jujitsu e toma-lhe o chute do pé nas costelas. E rapidamente aparece o menino no golpe de madame. Sai da frente, sábado! Seu menino, rapidamente, pra quem? Começou a entrar o menino de roda, dá-lhe uma lapada, o outro daqui te pega, dá-lhe uma pofetada. E a chinela canta, é menino pro lado, menino pro outro. Faz atenção que os camaradas ali ainda tão conversando, mas lá no chão o moído tá grande, olha. Menino aqui com o celular de quatro jeep filmando. Pronto, camarada tão bolando, treta que é boa, nada, mas o chão já tá limpinho, olha. Se você quiser saber mais alguma coisa, espera. Seu menino, no último Naanda Sena, era só você mandar a hashtag, vim aqui por causa do Naanda Sena, ó. Quem ganhou a camiseta foi o Marcos e Meiga de Goiânia, olha. Entra em contato conosco pelo e-mail vai-lasabida.gmail.com pra gente mandar sua camiseta, tá bom? Então, fique ligado que a gente se encontra no próximo Naanda Sena! Me diz aí agora o que é que eu vou fazer, se ela é gostosa e dá vontade de morder. Me diz aí agora o que é que eu vou fazer, se ela é gostosa e dá vontade de morder. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A Soparia Bom Sabor é um ambiente claro, limpo e familiar, que serve grelhados, caldos, canjas e sopas variadas. Caldo de pinto, caldo de mocotó, sopas e carnes ou charque com legumes, sopa de feijão, acompanhamentos e o tradicional pudim de leite como sobremesa. Soparia Bom Sabor, Rua Almirante Barroso, após a Guarnabara. E obrigado a você, você de Presidente Mestre de Paraná, Ouro Preto do Oeste, Candelo de Amaria, Grande Porto Velho. Você que nos prestigia nos distritos, aí de São Carlos, Cujupim Grande, Nazaré, Linha 28, Bacia Leiteira. Você nos quadrantes desse município de Porto Velho, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Setor Chacareiro. Em qualquer lugar do estado de Rondônia. Obrigado pela sua audiência, se Deus nos permitir, voltaremos amanhã com mais uma edição do programa do Fogado.